Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui com vocês para mais um vídeo e hoje a gente vai falar a respeito do kit Airbowl, olha a quantidade de flecha que a gente comprou para fazer o review, fazer o teste dos kit Airbowl para vocês, aí que vocês desejam saber a respeito do kit Airbowl, valeu! Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer as setas ou as flechas ou as pontas para você colocar no novo kit Airbowl, tá? Apesar de não ser um novo, vamos dizer assim, mas é uma versão que a gente conseguiu diminuir bastante o preço e que você pode atirar setas de alumínio ao invés de setas de carbono, você continua podendo usar setas de carbono mas você vai conseguir uma versão mais barata para você poder atirar mais, ter mais prática, atirar o alvo e conhecer mais do kit Airbowl, então vou ensinar vocês a como preparar essas setas de alumínio para usar no kit Airbowl, tá? Então tá aqui, você pode ver, ó, não entra, né? Então o novo kit Airbowl, ele atira setas curtas, tá bom? De alumínio tranquilamente, isso vai deixar o seu custo de tiro muito mais barato e muito melhor, ok? Olha como ele é compacto, olha como ele é simples de usar e esse tipo de equipamento é muito, muito, muito eficiente contra animais de médio e grande porte, tá? Animais de médio e grande porte, se você regular isso aqui não tem como o animal sair vivo de um produto desse daqui, de uma seta dessa daqui, tá bom? É muito fácil você utilizar o kit Airbowl, principalmente nessa caçadora aqui que ela foi desenvolvida para ser uma arma bem compacta e ela aproveita muito bem o kit Airbowl, porque ela tem um cano curto, tá? Não quer dizer que você não deva utilizar em canos maiores, porque o kit Airbowl, o novo kit Airbowl, esse kit Airbowl aqui, ele serve em qualquer, qualquer carabina de PCP que tenha rosca de meia UNF de 20 fios, tá? Então você tira aqui o supressor, qualquer carabina, tá bom? Qualquer carabina, você tira o supressor e coloca o kit Airbowl, tá? Você não precisa fazer troca de nada, de cano, coisa parecida, simplesmente tirou o supressor e você vai colocar o kit Airbowl. Lembrando que não dá para utilizar os dois juntos, não tem como você atirar flechas e atirar chumbo também, porque o furo aqui na frente é mais estreito, se você colocar um chumbinho aqui, você vai danificar o kit Airbowl. Então, a partir do momento que você utilizar o kit Airbowl, você tem que esquecer, ó, parece um supressor, né gente? Ó, no mesmo tamanho do supressor, parece um supressor. Lembrar que não é supressor, então você não pode colocar chumbinho. Eu não ia aqui, eu vou até colocar uma fita vermelha aqui para mim saber que não é um supressor, que fica muito parecido com um supressor, tá? Às vezes a gente pensou também até em fazer uma cor diferente para ficar bem vinho, para você ver de longe, que é o kit Airbowl, mas para quem quer passar despercebido, o preto, o negro, ele é muito mais camuflado, muito mais fácil e bonito, deixa a mão muito mais bonita, tá? No futuro eu vou fazer um vídeo aqui também dessa luneta aqui, que é show de bola, uma luneta bem compacta e barata, tá? Então vamos lá, então vamos começar a fazer o vídeo de como você prepara as setas de alumínio para tirar o kit Airbowl, para ficar mais barato, é claro. Bom, a primeira coisa é que você vai precisar de cola, de super cola, tá? Pode ser qualquer um, porque é super bom, mas tem essa daqui que eu gostei muito, que ela é bem resistente, seca bem rápido. Você vai precisar de uma chave de fenda grande, tá? Bem grande aqui, ok? Você vai precisar de um cortador de tubo, esse aqui é o mais indicado, assim, esse que corta o tubo assim, não precisa ser esse modelo em si, mas é muito legal esse aqui, porque ele tem que ter um rebarbiador aqui, ó, bem bacana esse rebarbiador aqui, eu vou mostrar para vocês também como funciona esse rebarbiador. Vai precisar também de uma fita, de uma regra, de uma trena, e você vai precisar de um insert, tá? Eu vou deixar na descrição aqui, isso aqui chama insert, tá? Isso aqui vai aqui na ponta da flecha, essa flecha eu já danifiquei ela, né, mas vai ser inserida aqui dentro, ok? Então, isso aqui chama insert, vou deixar na descrição aqui das medidas desse insert aqui, é muito bacana isso, é isso que você vai usar. Então, esse aqui, eu já comprei bastante, eu acho que aqui tem 100 unidades, que eu acho que vai dar para todas essas setas aqui, tá bom? Então, são isso que você vai precisar, para você começar, tá? São coisas fáceis de você adquirir, isso aqui em qualquer lojinha você vai adquirir, eu acho que eu paguei R$35,00 nisso daqui, chave de fenda eu já tinha, e comprei a cola, tá? E os insert, tá bom? Mas vamos lá, a seta de alumínio que você tem que comprar é a R$22,19, tá? É a R$22,19. Tá vendo? Essa seta já está danificada, tá bom? O que eu quero dizer que essa seta é danificada? Quanto mais longa a seta for, mais fácil ela se danificar, qualquer coisa que ela bate, ela vai empenar. Se a seta é mais curta, dificilmente ela vai empenar. É claro que ela vai empenar, mas dificilmente ela vai empenar. Então, qual é a vantagem? Além de você reduzir o peso da seta, ela fica mais leve, Então, ela vai alcançar uma distância bem maior no kit arboa. E com certeza vai atingir também uma velocidade maior no kit arboa aqui, né? Do que essa seta grande. Então, o poder dela de destruição é muito grande. E fica muito mais fácil você transportar uma seta pequena e o kit arboa assim do que a versão anterior, a primeira versão que a gente lançou. Então, está aqui. Então, é a seta 22-19 que você vai precisar. E você vai precisar cortar ela com 19 centímetros. Então, vamos medir aqui. São 19 centímetros daqui da traseira até aqui na frente. Então, vamos lá aqui. 19 centímetros. Está aqui 19 centímetros. Já medi. 19 centímetros aqui. Vou mostrar como você utiliza isso aqui. Coloca aqui, ó. Ó. Colocou, girou, deu uma apertada, girou, deu uma apertada, girou, deu uma apertada, girou, deu uma apertada, ó. A cada giro você dá um aperto, ó. Não pode apertar com muita força, senão você acaba danificando o jeito que cortava. Então, está cortadinha aqui a seta, ok? Essa ponta aqui você retira. Retirou essa ponta aqui. Essa é a ponta de treinamento. Essa ponta aqui é a ponta de treinamento. Você vai colocar aqui. Se você quiser tirar no kit agul aqui sem a pena, pode tirar também, vai sair normalmente. Mas com a pena, a precisão é muito maior, ok? Então, vamos aqui. Coloquei aqui. Bom, pessoal. Você vai pegar o insert. Isso aqui é o insert. O insert não vai entrar aqui, ó. Não vai entrar. Por que que não vai entrar? Quando você fez o pote que ficou rebarro aqui dentro, ok? Esse equipamento aqui, tem esse cadivete aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai fazer isso até o insert entrar aqui, ó. Então, tem uma seta aqui bem pequenininha, tá? Vamos cortar mais outra aqui. Essa aqui está novinha. Vamos pegar uma nova. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uma nova. E vamos medir aqui novamente. 19 centinhos. 19 centímetros. Ó. Gira. 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 Não entrou o insert ali O insert entrou Os dois insert estão aqui Lembrando que quando você compra essas setas Ela vem também com noque Aqui atrás É uma tampinha Que você também tem que cortar Você tem que cortar também E tem que passar o rebarbiador Você tem que passar o rebarbiador E colocar aqui A seta você sempre coloca girando Porque as penas Essas penas aqui Ajudam a ela ficar presa ali Então você coloca girando Gira E coloca Está vendo aqui? Por que ela é feita isso? Porque quando você mirar para baixo Assim Quando você colocar para baixo Ela não vai cair Ela não cai Está legal? Se eu colocar uma outra aqui Que nem essa ponteira aqui Entrou, está vendo? Só que se eu baixar Essa aqui não quis cair não Mas geralmente cai Ela sai muito fácil Outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês É o seguinte Geralmente Você colocar uma gotinha de óleo sincone Aqui na ponta Assim Ou mesmo Na entrada aqui Do Das setas Para ela entrar mais lisa E sair mais lisa Tá? Vou até passar aqui um Achar de fenda aqui Ficou boa Show Porém não acabou ainda o serviço Ok? Vamos lá agora O que mais interessa O insert entrou Beleza Você vai tirar o insert E você vai colocar a cola Olha lá Não tem a dó de cola não E Vou colocar aqui Faz cola aqui Para ela secar Um para o outro aqui Vai colocando ali De cabeça para baixo Tá? Vamos pegar uma novinha aqui Pegar uma novinha aqui Já está cortada Aqui atrás Vou medir Dezenove centímetros Dezenove centímetros Mais uma aqui Vamos colocar tudo do lado aqui Pessoal Um detalhe que eu quero falar Para vocês É o seguinte Você pode cortar Menor que dezenove Mas nunca maior Que dezenove centímetros Por quê? Porque aqui dentro Vai o insert Ó Né? Vai o insert aqui dentro Então Se você cortar maior que isso O insert Ele vai ficar Fora aqui da ponta Vai ficar assim E o certo é ele encostar aqui Tem que encostar aqui Para dar maior força Na seta Tá? Então não tem que encostar Ok? Então Pode ser menor que dezenove Mas maior não Tá? Porque senão Vai ficar um vácuo Vamos pegar aqui Um Ó Vou colocar aqui Para vocês verem uma coisa Ó Ele encostou aqui no fundo Tá vendo aqui? Ele encostou aqui no fundo Né? E vai aproveitar toda a energia Porque você não vai ter fuga de ar Ou seja O ar vai ficar aqui E também vai ficar aqui Então a hora que a flecha estiver saindo Aí que vai dar o escape de ar Né? Aí que vai escapar o ar Mas a seta já está lá no final Então ele dá uma pressão Uma precisão maior Na seta Quando ela é cortada menor De dezenove para baixo Acima nunca Porque aqui Quando você coloca o insert Ó Quando você coloca o insert aqui Você tem um aproveitamento Máximo da seta Máximo 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 Tá bom? Vamos lá Então vou continuar aqui Vou cortar Quatro Cortar umas dez Nasce bom pessoal tem oito a cortada e duas prontas aqui, o que eu vou fazer agora? eu prefiro a chave de fenda que ela faz mais rápido, você coloca aqui e ela abre rapidão bem mais rápido que aquele rebarbiador bom, todas elas entram legal, tanto na frente atrás, vai entrar ali legal também, tá? agora vamos pegar oito insert, vamos então colar né? o pessoal tem que colocar cola mesmo, o troço tem que ficar bem colado não se importa se vai escorrendo não, porque a hora que você atira só vai a ponta e a seta fica atrás, já aconteceu comigo dez setas prontas, tá? se você quiser aproveitar essas pontas aqui, que são as pontas de treinamento, você tira as pontas essas são as pontas de treinamento, ok? você pode colocar já, porque isso aqui seca muito rápido, ó um cinco vou mostrar um negócio pra vocês, eu tenho ponta de caça vou colocar uma de caça vou colocar uma de caça aqui, ó ponta de caça ponta de caça ponta de caça ponta de caça olha só ó dezenove gramas vamos ver essa de caça aqui dezenove gramas dezenove gramas essa que quando bate, ela abre assim, ó olha só que legal isso daqui dezenove gramas dezenove gramas vinte e uma grama dezenove dezenove gramas bom,拍o 0. får bom, vão 3 Notícias com as cepas novas, com o nosso Kit Air Bowl nós vamos começar os testes do novo Kit Air Route e por favor fiquem para o próximo vídeo, tá bom? Por hoje é só muito smile e até à próxima valeu! Legenda Adriana Zanotto